Olá, quero te apresentar duas playlists do canal do Superior Tribunal de Justiça no YouTube. As súmulas e repetitivos e a precedentes qualificados e ações coletivas. As súmulas e os repetitivos do STJ representam o entendimento consolidado sobre determinado tema. A diferença entre eles é que o repetitivo tem força vinculante, ou seja, obriga os demais tribunais a aplicarem o entendimento firmado pelo STJ. Já as súmulas? Não. Olha essa reportagem. Auxílio-acidente deve começar no dia seguinte ao fim do auxílio-doença que lhe deu origem e decide primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos tema 862, o colegiado fixou a seguinte tese. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991, observando-se a prescrição quinquenal da súmula 85 do STJ. A outra playlist traz os recursos escolhidos pelos ministros para julgamento em grau de recurso repetitivo e ações coletivas. A afetação é o primeiro passo antes de definir um repetitivo. A primeira sessão do STJ decidiu afetar dois recursos repetitivos sobre a exclusão do ICMS de substituição tributária da base do Piscofins devido pelo contribuinte substituto. A questão submetida a julgamento foi cadastrada como tema 1125 na base de dados do Superior Tribunal de Justiça e está imitada da seguinte forma. Possibilidade de exclusão do valor correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS devidas pelo contribuinte substituído. Se interessou por um desses assuntos, então clica aqui no cantinho na palavra INSCREVER-SE e também aperte o sino. Assim, toda vez que um vídeo novo for postado na página, você vai receber notificação em primeira mão. Ah, e não deixe de clicar nas outras playlists no canal do STJ, que tem programas e reportagens sobre os mais variados assuntos, além das sessões de julgamentos. O STJ também está nas principais plataformas de áudio. No Spotify, por exemplo, há uma playlist exclusiva de súmulas e repetitivos. Há também o podcast Rádio Decidente, que explora as teses jurídicas firmadas pela Corte no julgamento de precedentes qualificados, explicadas pelos próprios ministros relatores e por outros operadores do direito.